Pessoas, hoje eu tô aqui porque a gente vai fazer o aniversário dos três Buckwet Aí, é... a Ana Paula tá aqui, o Miguel e a Giovana também E a cachorra acabou de tomar banho ali, ó Ela tá ali toda molhada, então roda a vieta pra gente poder começar Tá bom, gente Porque você sabe que eu sou todo, 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 eu sou todo Galera, a gente tá aqui pra poder fazer o aniversário surpresa pros Buckweds. Eles saíram e nem imaginam do que vão receber quando eles chegarem aqui, tá galera? Então vamos logo fazer esse aniversário surpresa, não é gente? É. Pessoal, essa daqui vai ser a mesa da festa. Olha só que legal. Olha isso gente, é uma super mesa. A gente vai encher de docinhos, salgadinhos e vai colar um monte de coisa aqui na parede. Vai ser irado. Uau, nós estamos aqui pra poder colocar os doces aqui. Esse daqui vai ser o bolo, ele é tão saboroso. Quem fez foi a padaria do Zezito. Vai lá e come na padaria do Zezito, é cheio de coisas gostosas. Então, esse daqui vai ser o bolo, vamos arrumar. Nossa pessoal, essa mesa ficou muito boa. É isso aí. Nossa, tá cheio de coisa pra comer nessa mesa. Agora vocês estão esquecendo que a gente tem que colocar as coisas lá na parede, né? Só que como é que a gente vai colocar as coisas tão alto assim? É, um bem-nibu subir em cima do outro. Vai ser o único jeito mesmo, porque a gente vai ter que colocar algumas coisas lá na parede. Galera, o Neptune tem que ajudar a gente, ele é o mais alto da turma. É isso aí. Cheguei galera, cheguei galera. Do que vocês estão precisando? Da sua cabeça. Pra que? Pra subir em cima pra prender as coisas na parede. Tá bom, chuchu beleza. Vamos lá galera. Eu quero subir. Não sei. Eu quero subir. Roxy sobe. Nossa pessoal, ficou muito bom. Mesa perfeita. E essas coisas aí que a gente colou, ficou lindo gente. Parabéns, ótimo trabalho. Uhul, muito bom. Pessoal, agora a gente tem que ficar escondidos até os Bucky Wets chegarem. Calma gente, mas a gente também tem que colocar uma música depois. É mesmo, eu já tava esquecendo da música da festa. Todo mundo se escondendo, todo mundo se escondendo. Eles já tão chegando, eles já tão chegando. Vai gente, aaaah. Vai pessoal, vai pessoal. Olha isso aí. Eles já tão quase chegando, eu vi eles lá. Eu vou esconder aqui pra tampar a mesa. Nepitune, vem. Vai gente. Vamos tampar na mesa. Sim, a gente tem que tampar. Vai pessoal, se esconde. Eles já tão chegando. Vai galera, vai galera. Ai pessoal, vamos entrar. Eu tô com a maior fome cara. Pois é cara, eu também tô. Vambora. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Ué, mas cadê todo mundo? Por que que tá tão escuro desse jeito? Surpresa! Meu Deus do céu, mas o que que é isso tá? É uma festa? Nossa cara, eu tô super emocionado. Tem até música. Nossa, eu tô mega animado pra essa festa. Já não pode falar sobre a Austin? Austin, me dê meu abraço de feliz aniversário. Tem até coca-cola na festa. Não pode pegar ainda. Olha só, tá até ali todos os nossos nomes. Valeu mesmo galera, eu tô muito animado. Muito obrigado galera, vocês são os melhores amigos do mundo. Despacito. Hoje em dia o último gêta jovem de adulto não tumbaram. Valeu galera, eu tô muito feliz hoje. Ei Roxy, você se derrubou meu refri. Eu sinto em lá. Oi, eu sinto em lá. Feliz aniversário irmãos. Tá, eu tô te ouvindo irmãos. Agora você pode fazer o que, Quintacal? Quinta aniversário Feliz aniversário, cara Feliz aniversário Obrigado, mano Feliz aniversário Feliz aniversário Valeu, galera Vocês são os melhores amigos do mundo Uhul Festa Vamos dançar, galera Uhul Tem até cachorro quente nessa festa Parabéns, irmãos Uhul Alguém vai aqui, gente Fazer um tombo Yeah Muito legal essa festa Uhul Vamos dançar, Austin Não Uhul Muito bom, gente Muito obrigada Essa festa está super animada, pessoal Yeah Feliz aniversário Feliz aniversário, cara Muito obrigada, mano Feliz aniversário, mano Feliz aniversário Feliz aniversário Ó Obrigado Feliz aniversário, Buckwet Obrigado, Kiki Uhul Feliz aniversário Valeu, Tracy Feliz aniversário Yeah Eu comando essa festa É ele Essa festa Está demais, galera Oh Vem com esse Vamos dançar Feliz aniversário Ah, Austin Não está fazendo Feliz aniversário Sou eu Uhul Uhul Valeu, galera Vocês são os melhores Amigos do mundo Yeah 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 Eu também estou aqui Uhul Uhul Isso aí, galera Essa música é infinita Não acaba nunca Isso que é bom Essa é a música mais grande Que eu já vi Nunca acaba Uhul Bamba Uhul Gente, agora é hora De cantar os parabéns Mas o povo já comeu as coisas tudo Galera, é hora de cantar parabéns Todo mundo juntando lá na mesa Galera Gente, mas você já bagunçava a mesa inteira Gente, não é pra bagunçar a mesa Primeiro é o Buckwet 1 Depois o Buckwet 2 E depois o 3 Calma aí Primeiro a gente tem que tirar umas fotinhas, né? Ah, é mesmo, galera Ô, gente Aí é a mesa Então, é aqui que a mesa Os aniversariantes têm que ficar aí Todo mundo olhando pra eles, gente Tinha mãozona na sala Eu quero acompanhar tudo, galera Eu e a Roxy somos os mais velhos Ei, eu não quero Eu não tô conseguindo ver nada Assim não vai sobrar nenhum docinho pra mim É que eu tô muito pequena Agora é hora de cantar os parabéns, pessoal Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, nho Buckwet 2 Buckwet 2 Buckwet 2 Buckwet 2 Vai depender Se a Rastin vai ter Parabéns, Buckwet 2 Agora a gente vai comer esse bolo delicioso Gente, calma Vocês estão destruindo a festa Meu Deus do céu Galera, que isso Meu Deus do céu Olha o que vocês fizeram Não tem mais nada pra mim comer Eu peguei o bolo pra vocês Ai, valeu Valeu, Roxy Você é uma ótima irmã Valeu Bom, pessoal A gente queria agradecer Estamos muito felizes Porque é o aniversário da gente É isso aí Então, muito obrigado, pessoal Obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo E se inscrevam no TV Benibu Deixem o like no vídeo Inscreva-se Se você não é inscrito ainda Eu sei que eu tô repetindo isso de novo Mas eu tô falando Então, siga também o TV Benibu No Instagram Que é TV Benibu Underline E também sigam a minha dona A Giovana Que ela O musical dela Tá, pessoal? É Arroba Giovana 330 Tchau Obrigado por assistirem o vídeo É isso aí, galera Tchau 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 Tchau